Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, que tenham entre seus membros portador de doença ou com deficiência, cujo tratamento médico exija o uso contínuo de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que consumam energia elétrica, vão poder ser incluídos na tarifa social de energia elétrica. O repórter Adilson Mastellari está ao vivo no Palácio do Planalto e conversou agora há pouco com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia sobre a medida. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Hoje a tarifa social de energia elétrica favorece famílias de baixa renda em 18 milhões de residências em todo o país. No caso de pacientes que dependem de algum tratamento médico em casa, com equipamentos que funcionam com energia elétrica, só vão poder, só vão ter o desconto na conta de luz famílias com renda de no máximo 3 salários mínimos. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia orienta como os interessados que têm direito a esse desconto devem fazer para obter esse benefício. A tarifa social, o primeiro passo, tem que estar cadastrado no CADÚNICO, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse cadastro é feito junto ao Ministério de Desenvolvimento Social ou nas prefeituras. E elas passam a ter um desconto na tarifa de energia elétrica? Perfeitamente. Esse desconto funciona da seguinte forma, até 30 kWh a mês o desconto é de 65%. De 31 a 100 kWh a mês o desconto é de 40% e de 101 a 220 kWh a mês de consumo o desconto é de 10%. E quando essas pessoas passam a usufruir desse desconto? A partir do momento que elas tenham o número do cadastro e entrem com a solicitação junto à concessionária. Para entrar nesse cadastro elas precisam apresentar alguma documentação específica? Elas têm que provar a sua renda junto... e as demais informações solicitadas no Cadastro Único do Ministério de Desenvolvimento Social. Algum parecer médico também? Bom, no caso das famílias que têm portadores de doenças ou deficiências que necessitem de equipamentos para o tratamento dessas doenças ou deficiências que também utilizam energia elétrica, aí é necessário também um relatório e um atestado de um profissional médico.